Olá, estamos de volta com o Alerj Debate no programa de hoje. Estamos conhecendo o trabalho da Clínica Jurídica LGBTQIA+, de Niterói. Eu gostaria de falar com o Felipe. Felipe, quais são hoje as principais demandas no campo jurídico da comunidade LGBTQIA+. Posso falar que retificação do nome do registro civil é uma questão muito proeminente, principalmente depois que o STF declarou que não mais precisa-se de laudos médicos, de laudos psicológicos, até mesmo psiquiátricos, que as pessoas podem ir diretamente nos cartórios retificar o seu nome dentro dos parâmetros legais, maioridade e tudo mais. Eu acho que essa é uma grande demanda, porque é aquilo, né? São as transformações sociais que a gente consegue alcançar na nossa sociedade. Então, as pessoas cada vez mais cedo estão entendendo as suas identidades, suas livres orientações sexuais e as pessoas trans e travestis têm procurado bastante essas questões de retificação de nome. Questão previdenciária também é algo que perpassa bastante como uma demanda. é uma população muito vulnerabilizada. Então, assim, a oportunidade que tem nas questões que tangem a previdência social, batem lá na clínica também. E a violência, né? Assim, a violência ainda é um grande mote de enfrentamento que nós fazemos todos os dias. Nós ainda somos o país que mais assassinamos essa comunidade. Então, assim, as questões de violência, elas são muito proeminentes, né? E elas passam por todas e todas, né? Desde as pessoas mais abastadas, sendo LGBTQIs, até as mais vulnerabilizadas. Seja as pessoas que têm mais acesso à informação e espaços de resistência, espaços de acolhimento, até as pessoas que não têm conhecimento. Eu mesmo, há três anos atrás, voltando de um ensaio de escola de samba no centro da cidade, tomei uma pedrada na cabeça de uma pessoa que eu nem conhecia, entendeu? E eu, na época, dirigente de movimento social, conhecia todos os meus direitos, tive problema na delegacia, tive problema no hospital. Então, assim, a violência é o que, acredito eu, né? O Aider pode estar em números, mas pelo que a gente recebe na Codiro, pelo que a gente recebe de questões que ligam ao movimento social e a essa população, há violência, questões de assassinato, questões de estupro corretivo, questões de violência psicológica, simbólica, até mesmo física. É o grande boom aí dessa população na procura das garantias de direitos. Professor, os casos de homicídios e lesões corporais cresceram em 2021 em relação a 2020, né? Aí a gente falando dessa população LGBTQIA+. A senhora acredita que a violência, de fato, tenha aumentado ou que há uma disposição maior das pessoas em ir até as unidades policiais e registrar essas ocorrências? Olha, são as duas coisas, tá? Quando a gente faz estatística, né? Nós não brincamos com estatística, a gente tem que ter um olhar muito complexo em relação a vários fatores. Primeiro, existe aí nos últimos, vou colocar nas últimas décadas, né? Um devir, uma percepção de opressões, né? Por exemplo, mulheres que antes não sabiam que eram oprimidas nas suas relações pessoais, nas suas relações afetivas, começam a olhar para o passado, quando chega a Lei Maria da Penha e perceber, puxa, aquele relacionamento que eu tinha era um relacionamento abusivo, aquela situação que eu vivi foi uma situação de violência psicológica, de violência física, que eu nem sabia que isso existia, porque era uma outra cultura. Pessoas homossexuais, travestis, transexuais, negras, começam também a perceber, olha, aquilo que antes era uma brincadeira, que chamavam de brincadeira, um racismo recreativo, né? Uma LGBT que fobia recreativa, e eu entro com aspas nesse recreativo, né? Ah, eu estava brincando, até tenho amigos negros, até tenho amigos travestis, e enfim, era só uma brincadeira, um jeito diferente de lidar. Hoje, isso já se caracteriza como uma inaceitabilidade, eu não aceito mais que as pessoas brinquem com a minha existência, que brinquem com a minha dignidade. Então, existe sim um aumento de casos pela percepção das situações de opressão, mas também existe alguns fatores nos últimos tempos, né? Uma certa cultura permissiva, né? De um aumento de uma ideia de que, olha, nós temos que partir sim para as vias de fato, nós temos que usar armas, nós temos que nos defender e tal. Existe uma cultura sendo legitimada através disso, mas também nós não podemos esquecer a desigualdade social. Vejam países com alto índice de igualdade social, econômica, né? Que as pessoas podem se realizar, você não vai ver furtos de celulares, né? Situações de violência na rua para tentar sobreviver, para tentar, né? Ganhar algum dinheiro aí para poder pagar as contas de meios. Então, existe um aumento também da desigualdade no país, uma situação de fome em que as pessoas, de alguma maneira, acabam se valendo de meios violentos, furtos e outros mais, né? Então, são de um sonho de vários fatores. Agora, existe uma população, uma parte da população que nós chamamos como vulnerabilizadas, né? Ou minorias sociais, que geralmente são as primeiras a serem atacadas. Mulheres, negros, indígenas, enfim, né? E a população LGBTQIA+. E os ataques geralmente são corporais, né? A pessoa, ela não basta, não basta para ela, quem está agredindo, simplesmente dizer. Geralmente, ela tem um ato a mais, que é o ato da agressão, né? Como o Felipe compartilhou. Por que que você está passeando na rua, ela se divertindo e tal, e de repente uma pedra cai na sua cabeça? Cai também, com aspas, né? Ela não caiu do céu, ela foi caída do céu. Por que que você está lá querendo exercer a sua afetividade com a pessoa que você ama, sendo homossexual, sendo travesti, e outras pessoas se incomodam com isso? Então, existe uma cultura que nos leva a essa situação de agressividade. E uma lenda no Brasil de que nós somos um país pacífico, nós somos um dos países com maior maior autos de assassinatos, homicídios no mundo, né? Em que a nossa noção de liberdade, de sair às ruas, né? Caminhar e tal, sair à noite e tal, ela é algo quase que praticamente inexistente. Nós não temos segurança para ser. Então, existe um problema de segurança pública também. Por isso que, quando nós instituímos uma clínica jurídica, a maior parte das ações que chegam são situações de violência, violência, principalmente violência física, tá? Não estou anulando a violência psicológica, a gente tem que levar muito a sério isso também, porque ela é, talvez, o maior número de situações, né? Mas a violência física é a que nos agride de maneira mais direta, né? Então, são casos que geralmente envolvem travestis, mulheres travestis que estão em alguma situação de rua, ou são trabalhadoras profissionais do sexo, que já se colocam numa situação de vulnerabilidade maior. Homossexuais, né? Que também estão dentro de espaços em que a desigualdade econômica também é muito grande, então se sentem mais vulnerabilizados. E a clínica tem esse recorte, né? Além de atender a população LGBTQIA+, ela atende as situações dessas pessoas que são vulneráveis socioeconomicamente. Obviamente, num país de grande desigualdade, como eu te falei no índice anterior, essas pessoas acabam sendo as mais vulnerabilizadas, tá? Então, são todas essas situações aí que eu entendo como as mais reincidentes da clínica. Não gostaria, mas é isso que acontece. Professor, a clínica atende pessoas residentes em Niterói, né? É isso mesmo? Isso, porque aí são regras de direito dentro do aspecto processual, como processar ações, então a gente tem a questão da divisão de comarcas e tal, e também pelo fato de que nós não temos a capacidade de atender todo o território nacional. Nós fazemos algumas ações de consultoria, né? De informação, nós estamos ligados também à rede de proteções de direitos humanos no todo o território nacional, e a gente indica, olha, veio alguém do Pará, alguém isso aqui. Mas, como a clínica, ela também tem limitações físicas e econômicas, nós restringimos a nossa atuação jurídica à Niterói. Os cursos não, os cursos nós abrimos para todo o Brasil. Mas a atuação jurídica, pela limitação técnica, processual e também financeira e material, ela é para os residentes em Niterói. Perfeito. Felipe, eu gostaria de voltar num assunto que você rapidamente tocou, mas acho que a gente pode explorar melhor, que é a questão do registro da ocorrência, né? Isso continua sendo um problema, né? O registro da ocorrência na unidade policial, e como a clínica tem algum mecanismo para ajudar as pessoas nesse momento? Ela dá o suporte, né? O Eder mesmo falou que nós temos dois advogados na estrutura da clínica, fora os estagiários, e as demandas, elas aparecem, assim, não é de segunda a sexta no horário comercial, é domingo, por exemplo, 11 horas da manhã, né? De uma travesti que estava passando em frente de uma loja, agrediram ela verbalmente, e ela foi registrar a ocorrência e ela saiu agredida da delegacia, né? Por agentes de segurança. Então, essas demandas, elas são inúmeras e, obviamente, a gente tem uma piada, nós que não somos advogados, a gente costuma falar, vindo de movimentos sociais, de lutas pelo direito da população LGBTQIA+, a gente fala assim, registra a ocorrência. É muito importante. Nós precisamos gerar dados, porque os dados gerados ainda são muito poucos, e sem números e sem dados, a gente não consegue confrontar esse problema e nem trabalhar e pensar numa política pública de enfrentamento, né? A questão da segurança pública, ela é uma questão global e, perpassando pelas populações mais vulnerabilizadas, vai cortar mais fundo na carne. Só que a gente também orienta para que essas pessoas não vão à delegacia sozinhas, porque ir à delegacia sozinha não é segurança de que você vai sair daquela delegacia, você vai ficar preso por desacato e por outras questões que só quem tem de aquele agente de segurança muitas vezes a gente não consegue entender. Há um tempo atrás, isso ficava muito a cargo dos movimentos sociais, quando a gente ainda não tinha CODIR, quando a gente ainda não tinha clínica jurídica, mas ao longo de muito tempo de luta, o próprio Grupo Diversidade Interói, que é uma das organizações mais antigas daqui da cidade, que há 18 anos faz esse trabalho, tinha uma época que todo final de semana precisava irmos nós na delegacia com alguém que foi espancado, estuprado para registrar a ocorrência. Ao passo que nós conseguimos estabelecer uma instituição no Poder Executivo, uma instituição junto à UF, aí a gente se apoia nesses advogados. Mas assim, o registro da ocorrência ainda é um grande problema, porque é uma rotatividade grande de agentes, existem informações que eram feitas pelo programa Rio sem LGBTQI, e tudo mais, mas a gente sabe que a polícia é uma polícia que mais mata, mas também é uma polícia que muito morre. É uma polícia que tem uma rotatividade muito grande. Então, assim, apesar de desde 2015 nós termos lá todas as categorias, homofobia, lesbofobia, transfobia, bifobia, os agentes ainda muitos desconhecem ou se negam a categorizar, sempre colocando muitos empecilhos, sempre colocando muitas dificuldades. E muitas vezes as pessoas que já estão agredidas, já estão abaladas psicologicamente, elas desistem de fazer esse registro. Eu mesmo, quando fui registrar a ocorrência de uma pedrada que não caiu na cabeça, mas foi proferida por uma pessoa que estava de um outro lado da rua e falou assim, abre aspas, vou te matar, viado, pegou uma pedra do chão e tacou na minha têmpora, eu cheguei a desmaiar e levantar depois de alguns segundos. Eu só consegui registrar a ocorrência porque, na época, eu era vice-presidente do Conselho Estadual LGBTQI a mais, militante LGBTQI a mais na cidade há 10 anos e sabia dos meus direitos, porque a resposta foi, pra que você quer registrar? Se você não viu nem direito quem é, não vai dar em nada, você só nos vai dar trabalho. E eu falei pra gente com muita paciência, com medo de ser preso por desacato, falei, mas a gente precisa gerar dados, né? E é muito importante essa geração de dados, mas a gente ainda tem muita dificuldade, porque as pessoas têm medo da instituição que se chama polícia, né? Nós não somos, por exemplo, contra o agente policial, mas o problema é a instituição da polícia, que é muito racista, é muito misógena, é muito LGBTQI, e, obviamente, isso vai se refletir nos agentes que ali estão. Então, ainda é uma demanda muito importante, muito necessária, eu deixo um recado aqui, foi agredido, sofreu qualquer tipo de violência, procure ajuda, nós não estamos sozinhos no estado do Rio de Janeiro, muito menos na cidade de Niterói, e vamos registrar as ocorrências, pra gente poder gerar dados e gerar números, pra quem sabe um dia a gente conseguir enfrentar de maneira mais assertiva essa violência que nos acomete. E eu lembrei agora aqui de uma coisa, melhora se a ocorrência for registrada numa delegacia especializada, por exemplo, a delegacia de combate à intolerância, melhora um pouco a recepção da pessoa agredida? Existem algumas questões. Aqui em Niterói, a defesa que nós temos é que todas as delegacias precisam estar preparadas para atender a todas e todas, porque nem sempre essa população tem como chegar financeiramente a essa delegacia especializada. A Decrade, por exemplo, que é uma iniciativa muito bacana, que foi uma luta também dos movimentos sociais, dos conselhos e etc., ela foi uma ideia muito bacana, que funcionou durante um tempo, mas hoje em dia, por exemplo, nós recebemos denúncias que a gente da Decrade não tem respeitado o nome social, inclusive dessa rotatividade. A briga de Niterói, desde muito tempo, é para que todas as delegacias recebam com qualidade todas e todos os cidadãos, todas e todos, inclusive os LGBTQIA+. Contudo, infelizmente, a gente sabe que isso ainda não acontece. Então, se existe uma delegacia de excelência, é ótimo que seja registrada lá, desde que essa delegacia tenha uma direção que de verdade apure os fatos de maneira mais qualificada e direcionada, que os agentes estejam preparados para receber a população, porque senão você cria só no papel, só para fora, só para a mídia ver, e na prática, você revitimiza aquela vítima, porque ela vai numa ilha de excelência, numa ilha especializada, acreditando que ali ela vai ser acolhida e ali ela sofre uma outra violência. Aí a ladeira abaixa e só piora a situação. Bom, se é uma especializada em crimes de intolerância, devia estar preparada. É chocante ouvir que as pessoas lá não estão preparadas para esse tipo de registro. Bom, mudando um pouquinho de assunto, professor Eder, gostaria de trazer mais um assunto interessante aqui, que foi a pesquisa do IBGE, que pela primeira vez perguntou sobre orientação sexual dos brasileiros. Uma pesquisa que foi, uma pesquisa sobre saúde, a PNS, Pesquisa Nacional de Saúde, coletada em 2019. Ainda é muito difícil coletar dados sobre a população LGBTQIA+. A gente costuma brincar que a gente só existe para o sistema quando a gente está doente, ou a gente está doente ou foi violentado, como o Felipe colocou. E aí, de repente, a gente vira um dado, mas é o dado do incômodo. Não é assim, uma pessoa que está lá e recebe o IBGE em sua casa, olha, quem é você, qual é a sua família, qual é o seu trabalho e tal. De repente, a gente entra na estatística pela miserabilidade. E a gente tem que mudar isso. O Estado tem uma função, desenvolver políticas públicas. Por isso a gente fala estatística, que vem da estadística, números que compõem a forma como o Estado vai lidar com a sua população. Isso é a estatística. E o IBGE, tanto o IBGE quanto o IPEA, são duas instituições importantíssimas num país de dimensão continental como o Brasil. Nós temos aí o mesmo território, por exemplo, que a Europa. E pensa a Europa, cada um dos seus países. Isso é o Brasil. E nós precisamos de um olhar muito singularizado dessas particularidades para compreender a sua população, até para enfrentar esses casos, como você disse, olha, por que uma população LGBTQIA+, quando aciona os aparatos estatais, não consegue uma resposta satisfatória. Felipe trouxe casos aí notórios. E na clínica, a todo momento, a gente tem que lidar, por exemplo, com alunos que foram nossos na faculdade de Direito, que hoje estão ocupando os mecanismos estatais e, por exemplo, desrespeitam a própria legislação em relação ao nome social. Então, não é porque a lei existe que ela efetivamente vai ser obedecida. Isso é a tradição do Brasil. Nós temos aquele jeitinho que tem a lei, mas tem outras coisas por trás dessa lei. A estatística, ela serve para justamente falar isso. Olha, quantas mulheres foram violentadas neste ano? Que tipo de política a gente precisa promover? Quantos homossexuais, travestis, transexuais estão sendo violentados? Quais são as políticas que estão sendo feitas? O que está dando certo? O que não está dando certo? Como é que a gente pode enfrentar isso? Eu não posso mais, enquanto pesquisador e principalmente gestor público, dar a resposta que a gente tem que dar. Quais são os dados de mortandade? Nós não temos. Por que não temos? Porque o Estado brasileiro não quer saber. A questão é essa. Ele não quer saber. E eu não estou colocando culpa em uma ou outra pessoa. Estou falando do Estado brasileiro. Porque existe dinheiro, sim, para outras questões, mas para uma pesquisa que deveria ser mais robusta e mais sofisticada sobre as diversidades da nossa sociedade, ele não tem olhos. Veja que a nossa pesquisa, ela é de alguma maneira assim muito simplória. Ou você é isso, ou você é aquilo. E nós vivemos uma diversidade. O Brasil tem na sua Constituição a ideia da pluralidade. Ele precisa levar a sério porque isso é um parâmetro, é um princípio constitucional. Então, quando o IBGE se coloca aí nessa postura, é porque ele foi demandado judicialmente, não é porque isso é uma ação do próprio IBGE feita pelo governo federal. Ele foi demandado e ainda existem muitas reticências. Olha, não sei se nós queremos efetivamente fazer isso. Espero que para o próximo censo, que agora deve ser urgente isso, ele comece a falar a respeito. Ele começou a falar numa pesquisa de saúde, mas não é tão satisfatória, porque ele só usa a questão da orientação sexual. Temos identidade de gênero, pessoas intersexo, enfim, há uma diversidade muito maior, mas já é um começo. Já podemos falar que, de alguma maneira, começamos a aparecer para as estatísticas estatais oficiais. Pois é, professor Eder, a gente está falando de uma pesquisa nacional de saúde. Na verdade, o censo de 2022 está aí uma briga judicial que ainda não se resolveu se vão incluir ou não vão incluir perguntas sobre orientação sexual e identidade de gênero. Isso, sim, traria dados muito mais importantes. Mas só para a gente terminar, gostaria de perguntar para o Felipe, essa pesquisa, a pesquisa nacional de saúde, que foi a que trouxe algum dado sobre a população LGBTQIA+, ela apontou que 1,8% da população brasileira se identifica como gay, lésbica ou bissexual. Você acredita que esse número é real, que ele está subnotificado? Qual a sua percepção sobre esse número? Rapaz, esse número não é real. Realmente, há uma subnotificação. Há uma subnotificação por várias questões. Nós vivemos uma cultura machista, uma cultura misógena, uma cultura LGBTQI-fóbica que as pessoas não têm coragem de falar as suas orientações sexuais. As identidades de gênero, elas vão para fora, agora as orientações sexuais estão para dentro de nós. As pessoas não têm coragem, as pessoas não têm medo, porque dependendo do território que ela fale que ela é gay, que ela é lésbica, ela coloca um alvo na testa para ser assassinada, para ser estuprada, para ser penalizada em seu ambiente de trabalho. Então, existe essa subnotificação. existe também uma cultura da desinformação e de uma desonestidade intelectual que coloca os LGBTQIs como pessoas erradas, como pessoas que divergem do correto, da heteronormatividade e tudo mais. Então, as pessoas muitas vezes nem sabem o que é porque isso não é conversado dentro de casa. Em 2014, quando os planos de educação quiseram debater o tema diversidade, tema esse que antes de 2014 já estavam há muito tempo sendo trabalhadas da maneira pedagógica correta, de acordo com cada idade nos seus ambientes escolares, ele foi rasgado nas câmaras municipais por intenções politiqueiras de eleição e depois nós fomos derrubando judicialmente tudo isso. Aqui em Niterói, por exemplo, existe uma lei que se chama Lei da Semana da Diversidade em que as escolas da rede precisam trabalhar esse tema uma vez ao ano nas suas unidades. Lei que já existia há muito tempo antes de 2014, então também é um tema que as pessoas não falam, as pessoas fingem que nós existimos, então assim, obviamente esse número ele é subnotificado por algumas questões. Uma, porque as pessoas têm medo, eu nem falo de vergonha, mas elas têm medo de falar o que elas são, por causa da violência que nós sofremos de todas as formas, simbólica, psicológica e principalmente física, pessoas morrem, então elas têm medo de falar. Dois, por causa da desinformação, porque muitas pessoas nem mesmo sabem o que elas são porque nós não vivemos só no Sudeste, nós não só vivemos nos grandes centros, nas grandes metrópoles, nós temos, o Brasil é um país de proporções continentais, então existem pessoas que nem mesmo sabem, entendem o que elas são e não sabem nem o que quer dizer homossexual, o que quer dizer lésbico, o que quer dizer bissexual, então sim, há uma subnotificação e nós somos muito mais do que esses números apontaram, mas é algo positivo, desde que aconteceu, é isso, abriram as portas, agora a gente precisa trabalhar e pressionar uma melhor forma de essa pesquisa ser mais qualificada, mas sim, há uma subnotificação e nós somos muito mais do que esses números apontaram. Obrigada, Felipe, eu tinha mais uma série de perguntas, mas infelizmente o meu tempo acabou, então eu agradeço muito a participação de vocês, Felipe e Éder, parabéns pelo trabalho, pelo trabalho aí da clínica jurídica, uma iniciativa pioneira e necessária, que bom que tem gente trabalhando nisso e oferecendo isso para a população, agradeço muito também a você que nos acompanhou até aqui. Se quiser rever este ou outro programa da TV Alerje, você pode acessar o nosso site ou então o nosso canal do YouTube, TV Alerje, o canal do povo. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!